Você merece ser estuprada, isso foi assim, o mais leve que eu escutei. Eu não voto em vagabundo nenhum, não gosto de política, detesto, ainda mais mulher ainda. O que é isso? Mulher? De jeito nenhum. Ah, já ouvi falar muito de você, inclusive eu pesquisei muito sobre você para te dar uns beijos, porque você é muito bonita e tal. Ah, mas você, afinal de contas, você não gosta de homem mesmo, por que eu preciso te deixar falar? Ah, você está igual a Magalu, você está robótica, e eu não vi nenhum homem passando por esse comentário. Velha, bruxa, múmia, como atriz o seu papel deveria ser de bruxa. Velha, aparecia muito essa expressão, velha associada a uma incapacidade. Isso mesmo, essas mulheres estão fazendo o quê? Barra vasilha. Essas mulheres não sabiam nem pentear cabelo, olha a confusão que elas estão gerando. Eu tive uma colega que ela reclamava muito isso, que a mãe dela até no final não apoiou a candidatura dela, porque achava que ela estava indo para um meio que não era para mulheres. E aí A CIDADE NO BRASIL